Bom dia a todos. Hoje, dia 1º de outubro, temos um importante compromisso cívico. A escolha do novo conselheiro tutelar que nos representará nos próximos quatro anos. Essa decisão não deve ser subestimada, pois afeta diretamente a vida das nossas crianças e adolescentes. Imagine a responsabilidade que recai sobre os ombros desses conselheiros, que são os guardiões dos direitos e do bem-estar das futuras gerações. Eles estão lá para agir, quando a proteção é necessária, quando o abuso ameaça e quando a negligência persiste. Portanto, convida todos a participar ativamente deste processo democrático e avaliar cuidadosamente os candidatos, a questionar suas experiências, valores e compromissos. Juntos podemos assegurar que nossos representantes tutelares desempenharão essa função com responsabilidade, empatia e dedicação. Sua escolha importa e é uma demonstração do nosso compromisso com o futuro das nossas crianças e adolescentes. Vamos votar consciente para garantir um ambiente seguro e protetor para eles. Obrigado por fazer a diferença neste momento. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.